Opa galera, beleza? Seja aí bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e eu trago pra vocês o jogo Alpagans Alpagans, galera, sem mais delongas, sem mais delongas, bora lá jogar Temos aqui os personagens, diversos, né? Vamos chegar o único que temos liberado, o Max Temos apenas uma arma também, dos diversos, vamos lá Primeira missão, nível 1, galera Lembrando que eu sempre dou uma olhada pra ver se está gravando Porque eu já gravei centenas de vídeos que acabaram, não foram pro canal porque eles não estavam gravando Eu gravava e o gravador simplesmente desistia de continuar Então centenas de, e eu não consigo jogar o jogo de novo com naturalidade, fazer a mesma coisa que eu já tinha feito Então galera, sempre dando conferida aí, tá? Vamos lá Juistique, sei lá Juistique, vai, começou Matando os caras aqui, louco Legal Tô mentindo morrendo, tipo, parece bastante vital gear, né? Matando os caras aqui Morri Fui metralhado Morri, é uma balinha? Uma balinha assim, galera, mata Sabia não Sabia não Pô, não dá nem pra competir com o bagulho Destruído 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 com êxito Vixe Vai, vou tostar, vai ficar queimadinho esse aí Quero ver quem tira daqui agora. Eita, olha o tamanho do negócio. Nossa, estou meio mal na cara.